Você sabia que uma sementinha tão pequena pode transformar completamente a sua saúde? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra todos os benefícios surpreendentes do gergelim. Olá, tudo bom? No vídeo de hoje, vou contar para você tudo sobre o gergelim, seus benefícios, como consumir e suas incríveis propriedades. Será que ele realmente ajuda na pressão, no colesterol? É bom para diabéticos e ainda tem muito cálcio? Fica comigo até o final, que vou responder tudo isso para você agora. Antes de falar tudo sobre o gergelim, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem conteúdo toda semana que você não vai querer perder. O gergelim já é utilizado há muitos e muitos anos na alimentação de várias culturas. Nos últimos tempos, mais pessoas têm descoberto suas propriedades benéficas para o organismo. Vamos explorar todas essas vantagens agora. Diferença entre gergelim preto e branco. Uma pergunta comum é, tem diferença entre gergelim preto e branco? Na verdade, é o mesmo gergelim da mesma família. A diferença é que o gergelim branco é descascado, enquanto o preto mantém a casca. Por isso, suas tonalidades variam do castanho ao preto profundo. O gergelim preto tem um pouco mais de proteína e cálcio, mas, de maneira geral, as propriedades e qualidades dos dois são bem similares. Benefícios do gergelim 1. Rico em magnésio O gergelim é extremamente rico em magnésio, um mineral crucial para a nossa saúde. Ele ajuda a manter a pressão arterial sob controle, melhora o humor, previne problemas neurológicos, e muito mais. Apenas uma mão cheia de gergelim já fornece cerca de 25% das necessidades diárias do magnésio. 2. Fibras e gorduras boas As fibras presentes no gergelim melhoram o trânsito intestinal, facilitando a evacuação. Elas também proporcionam saciedade, ajudando a controlar o apetite. Além disso, as gorduras boas do gergelim equilibram o índice glicêmico dos alimentos, o que é ótimo para quem busca uma dieta saudável. 3. Antioxidantes O gergelim é uma fonte poderosa de antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce e reduzem o risco de doenças crônicas. Uma alimentação rica em antioxidantes é essencial para manter a saúde em dia. 4. Minerais essenciais Zinco, cálcio e fósforo são abundantes no gergelim, sendo fundamentais para a saúde óssea. Se você tem histórico familiar de osteopenia ou osteoporose, ou se os seus exames mostraram baixa densidade óssea, aumentar o consumo de gergelim pode ser muito benéfico. 5. Propriedades anti-inflamatórias Contendo cobre e outros compostos anti-inflamatórios, pode ajudar a reduzir inflamações nas articulações. É especialmente útil para quem sofre de artrite ou artrose. 6. Alívio para enxaquecas Por ser rico em magnésio, o gergelim é excelente para quem sofre de enxaquecas e dores de cabeça frequentes. Incorporar-o na dieta pode fornecer um alívio significativo. 7. Fitosteróis O gergelim é o vegetal com maior quantidade de fitosteróis, que ajudam a reduzir o colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim. Isso é crucial para a saúde cardiovascular. 8. Saúde neurológica O óleo de gergelim pode reduzir a secreção de interferon gama, um fator que aumenta a inflamação e lesões no sistema neurológico. Isso pode ser preinventivo para doenças como esclerose múltipla. 9. Melhora do humor e sono O triptofano presente no gergelim aumenta a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, melhorando o humor e a qualidade do sono. Se você sofre de depressão, ansiedade ou insônia, o gergelim pode ser um grande aliado. 10. Fonte de ferro Especialmente o gergelim preto é rico em ferro, essencial para prevenir e tratar a anemia. Se você está procurando aumentar sua ingestão de ferro, o gergelim preto é uma ótima opção. Dicas de consumo Agora que você conhece todos esses benefícios, como incluir o gergelim na sua dieta? Você pode adicioná-lo a saladas, iogurtes, fazer sua própria granola em casa ou até mesmo usar nas receitas de pães e biscoitos. Ele é super versátil e vai bem em diversas preparações. Conta pra mim aqui nos comentários. Você tem alguma receita legal com o gergelim? Qual o benefício mais te surpreendeu? Vou adorar saber! E não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda bastante. Se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho. Temos muitas dicas sobre saúde que você não vai querer perder. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!